Olá, gente! Olha quem veio ser entrevistado aqui na Tav Pharma! O Miro Moreira! Gente, que homem mais bonito! Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo! Bom, pessoal, eu cheguei aqui na farmácia, né? Entrei aqui no pedacinho. Na hora que eles me colocaram aqui pra cima, eu tava até falando, parece uma cidade aqui. A farmácia tem de tudo aqui dentro. Muitas coisas novas aqui. Eu tô impressionado com o que vocês estão fazendo. Tô usando umas coisas daqui que vocês vão ver também. O Miro, além de ser um ator maravilhoso, né? É um modelo lindíssimo. Já fez trabalho pra Dulce Campanha, Armani Exengi. O Miro até já fotografou com a Madonna, né, Miro? Foi! A vez que ela veio aqui no Rio, tava lá eu, ela, Jesus Luz, o Romulo Pires, éramos nós ali no meio. E eu vejo assim que você tá sempre bem, Miro. O seu corpo é muito bonito. A sua presença é muito bonita, né? A gente tem que... A sua pele... A gente tem que... Uma das coisas do meu trabalho é que eu tenho que cuidar do corpo. Às vezes é quando a gente tá até com um pouquinho de preguiça ou de treinar, de alimentação. Eu penso, meu, faz parte do meu trabalho. Eu tenho que cuidar, né? Então a gente faz um esforço um pouquinho a mais. Tenho aprendido muita coisa sobre alimentação. Muitas coisas novas chegando. Muitas dicas. O meu médico me ajuda bastante. Vocês me ajudam bastante agora que tô... Porque eu tava numa fase um pouquinho difícil. Eu acabei operando os dois joelhos. Então a gente deu uma desanimada. Aí a gente acabou conversando. E tô voltando agora com uma suplementação, com os cuidados pra pele aqui de vocês também. E as coisas tão mudando. Eu tô ficando bem feliz com isso. Mas quem dera que todo mundo tivesse esse acesso, né? Olha, quem dera. Essas informações novas sobre alimentação, conduto de vida, né? Você me falou também que adora doce, né? E quais são os seus produtos? Então, Annelise, eu sou muito viciado em doce, mas muito assim. Então, segunda, quinta, a dieta funciona, que é uma beleza. Quinta-feira começa a apertar um pouco, né? Mas aí começo a sentir a falta do açúcar, apesar das dietas que eu tenho feito e tal. E aí eu tenho que inventar. Então, eu faço muita coisa com clara de ovo, xilitol, cacau, algumas coisinhas pra ir dando aquela enganada. Não é? Como é aquela recentinha que você me falou? Meu, simples, gente. Simples mesmo. Eu vou fazer em casa, meu irmão. Pego umas quatro claras de ovo, aveia, cacau, canela, de vez em quando uma bananinha, se a falta, é muito. Bato tudo no mix, coloco ali, dos dois lados, um pouquinho de covo ralado, depois seco, acabou. Simples, né? Simples. Já acaba com aquela vontade de doce, tem muitos nutrientes aí que o doutor me passou também, que aí é uma outra parte que eu não sei muito, mas eu tô seguindo, tá indo. Você tá fazendo direitinho? Eu faço direitinho. É uma semana, né? Já que você tá... Faz uma semana, ó, tá dando uma semana hoje, amanhã, dá uma semana que eu tô fazendo tratamento. O ânimo, na realidade, melhorou bastante. Eu tava com um déficit de algumas vitaminas, vitamina D, algumas outras coisas, deu molhado no cortisol também. Então a gente tá mexendo nisso e é um ânimo já de levantar, é outra coisa, às vezes a gente fica meio cansado, uma fadiga, tá melhorando. Como é importante, porque a gente vai ficando mais jovem e vai faltando algumas vitaminas pra gente, né? A gente olha pra você e diz, não, ele não tem nenhum déficit, nenhuma vitamina, impossível, você tem a pele boa, não tem olheiras. Eu disse, não, não pode ter. Mas como é interessante que tem, né? E falta muita coisa. E eu tomo muito sol, né? Eu gosto bastante de tomar sol. Falei, ah, imagina que eu vou ter falta de vitamina D e tem muita, assim. Na realidade, muitas pessoas, né? Acho que sete a cada dez tem um déficit de vitamina D. Eu fiquei assustado com isso. Eu falei, nossa, então, meu, é totalmente diferente. E principalmente a gente que lidar com muitas pessoas, né, na nossa profissão, você tem que tá bem. Você tem que tá, por mais difícil que estejam as coisas, mas você tem que tá bem, você tem que falar com as pessoas, olhar nos olhos. Isso ajuda muito. Então essa reposição tá me salvando. Sim, você vai ver muito resultado depois de um mês. que a vitamina D, além de você não ter ânimo, além da parte até sexual, não tá tão bem, o interessante é que a vitamina D também te empurrece. E você que é um ator, que tá começando a fazer coisas legais, você precisa muito da sua memória, né? Muito. Precisa exercitar isso. Você vai ver uma grande diferença depois. E a gente pensa, mas por que eu tenho falta de vitamina D se eu tomo sol? Mas, assim, além do filtro solar que impede, né, a poluição também, a poluição, ela barra completamente essa ciência. Aqui em São Paulo é bem complicado, né? Sim, a gente acha que não, mas várias praias também existe essa poluição que vem de cima pra baixo. Então precisa suplementar mesmo, você vai ver uma grande diferença. E me fala de você, dos seus projetos, o que temos pra agora? Olha, tem algumas coisas pra sair, tem uma longa-metragem, que tá, eu fiz uma longa-metragem gringo, mas foi gravado no Rio de Janeiro. O do Vampiro. É, o Robe Killers. Eu não vejo a hora de sair, tá pra sair, tô me desesperando. Eu tô aqui no Instituto Stanislavski, que eu trabalho com eles, então a gente faz muita série, muitos curtos-metragem, eles trabalham só com alunos e as alunas, então eu tô envolvido lá com eles. Me formei cineasta lá também, então toda a parte de trás das câmeras também hoje eu já mexo. Então eu tô fazendo, tô tentando me completar da melhor forma possível, saber onde eu tô pisando, quando eu vou gravar, bom, eu sei ver a luz, sei ver a câmera, sei... A gente tá entendendo, né, de uma forma diferente. A vida é difícil, a gente tem que estudar, a gente tem que batalhar, tem que correr atrás. Eu fui cuidado muito bem pelos meus pais, então eu prezo o cuidado com eles também, eu quero dar uma vida bacana pra eles, então eu luto por isso, pelo meu sonho e por cuidar dos meus pais. assim, então, e a gente tá buscando isso daí, tá dando certo. E assim, o que a gente tem pra dar pra alguém que ama um docinho? É isso que eu queria falar. É um pirulito! Esse pirulito aqui foi uma desculpa, eu não sabia que isso existia, eles chegaram, a Annelise me falou que tinha um pirulito que acabava com a fome, eu falei, ah, pronto. Um pirulito doce e acaba com a fome, foi sensacional. Não é, vai te ajudar nesse começo aí. E eu descobri isso daqui, gente, funciona. Vocês vão ver só, liga aqui na tela que vocês vão ver isso daqui. Tem xilitol, tem um monte de coisa... Tem, tem um ativo que realmente para com a fome, porque ele vem do extrato do feijão, então ele te dá saciedade. E tem o xilitol que além de ser docinho, ele protege os dentes, ele trata a cárie, então é bem legal. Tá vendo? Não é? Isso aí, ótimo. Mira, eu te desejo muita sorte, muito sucesso. E pode contar com a TAP, a gente vai cuidar com muito carinho de você e cuidar também de todo mundo com muito carinho.